Sou o Meira Lá vou eu para a Romaria Como se não houvesse amanhã Alegria que ninguém me tira Saio à noite e chego de manhã De Romaria em Romaria O cansaço não chega já É uma arte que contagia Que orgulha em estar por cá Sou o Meira Sou o Meira Sou o Meira e vou para a Romaria Sou o Meira Sou o Meira Sou o Meira Deixo bem do Vira Sou o Meira Sou o Meira Sou o Meira e vou para a Romaria Sou o Meira Sou o Meira Sou o Meira Deixo bem do Vira Dançador Jolado com a lábias Com certinas a tocar As rodas do povo lotado Várias idades a dançar O povo fica admirado Com a cintura a dar a dar O forasteiro agradado Batendo as palmas no ar Sou o Meira Sou o Meira Sou o Meira E vou para a Romaria Sou o Meira Sou o Meira Sou o Meira Deixo bem do Vira Sou o Meira Sou o Meira Sou o Meira E vou para a Romaria Sou o Meira Sou o Meira Sou o Meira Deixo bem do Vira Sou Romeira, sou Romeira, sou Romeira e vou pra com Maria Sou Romeira, sou Romeira, sou Romeira da chulei do Vira Sou Romeira, sou Romeira, sou Romeira e vou pra com Maria Sou Romeira, sou Romeira, sou Romeira da chula e vou virar Sou Romeira, sou Romeira, sou Romeira da chula e vou virar